Salve Maria Santíssima, seja bem-vindo a sua capela virtual. Hoje, dia de eleição, vou pedir pra você coloque o nome do seu município que você reza aqui nos comentários e também o seu pedido de oração, pra rezarmos a Maria Santíssima, pra que seja feita a vontade de Deus no seu município e na sua vida. Reze comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos meditando o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Glórias de Maria. Estamos no finalzinho da página 254, O ponto 2, item 3, inefável riqueza das graças conferidas a Maria. Estamos ainda falando, nessas meditações, sobre a anunciação da Virgem Senhora. Mas todo esse tesouro lhe foi dado, em consequência da dignidade que lhe fora concedida de Mãe de Deus. De modo que Maria foi menina, mas desse estado teve unicamente a inocência, não o defeito de incapacidade. Pois desde o primeiro instante de sua vida, teve o uso perfeito da razão. Foi virgem, mas sem a ignomínia de estéreo. Foi mãe, mas conservando sempre a glória da virgindade. Foi bela, mas belíssima, até como diz Ricardo de São Lourenço, com Jorge de Nicomédia e Pseudo de Dionísio Areopagita. O Senhor revelou à Santa Brígida que a beleza de sua mãe excedeu a de todos os anjos e santos. Foi belíssima, repito, mas sem perigo para os que a contemplavam, porque a sua beleza afugentava os movimentos impuros e inspirava pensamentos de pureza, como a testa Santo Ambrósio e Santo Tomás. Nossa, que lindo ouvir isso, né gente? Que lindo ouvir isso. Por isso, ela se chamou Mirra, quem impede a corrupção. Espalhei como Mirra escolhida suavidade de perfume. Isso está escrito em Eclesiástico 24, 20. Levava a senhora uma vida ativa, mas sem que o trabalho a distraísse da união com Deus. Na contemplativa, estava recolhida em Deus, mas sem negligência do temporal e da caridade devida ao próximo. Tocou-lhe a morte, mas sem as suas angústias e sem a corrupção do corpo. Concluamos, pois, essa Divina Mãe é infinitamente inferior a Deus, mas é imensamente superior a todas as criaturas. E se é possível achar um filho mais nobre que Jesus, é impossível também achar uma mãe mais nobre que Maria. Sirva tudo isso aos devotos de Maria, não só para se regozijarem das suas grandezas, como também para aumentar-lhes a confiança no seu poderosíssimo patrocínio. Pois não diz o Padre Soares que Maria, sendo mãe de Deus, tem certo direito sobre seus dons em benefício dos que a servem? Além disso, na opinião de São Germano, Deus não pôde deixar de ouvir as súplicas de Maria, porquanto precisa reconhecê-la como sua verdadeira e Imaculada Mãe. Assim, pois, ó Mãe de Deus e Nossa Mãe, não nos falta nem o poder nem a vontade para socorrer-nos. Sabeis, dir-vos-ei com o abade de Celes, que Deus não vos criou para si, mas que vos deu aos anjos como sua restauradora, aos homens como sua reparadora e aos demônios como sua debeladora. Por meio de vós recobraremos a graça divina e por vós o inimigo é vencido e debelado. Desejamos, porventura, dar um agrado à Divina Mãe? Saudemo-la, então, muitas vezes com a Ave Maria. Apareceu um dia a Virgem Maria Santa Matilde e disse-lhe que ninguém a podia obsequiar melhor do que com esta saudação. Se assim o praticamos, saberemos graças, receberemos graças singulares desta Mãe de Misericórdia, como se verá pelo seguinte. Amanhã nós vamos ler um exemplo para poder finalizarmos este capítulo e daí então irmos para a visitação de Maria. Como a gente tem aprendido com essas meditações. Meu irmão, meu irmão, reze com fé a oração da gravidez da Virgem Mãe, o Pai Nosso e as três Avemarias, como nós acabamos de aprender. Não reze de qualquer maneira, reze com fé. Coloque o seu pedido de oração nos comentários, eu sempre falo isso aqui. E se você puder, deixe o like nos outros pedidos de oração também, enquanto você faz a oração. Para assim, a sua bênção, abençoar outras pessoas e você também ser abençoada. Rezemos. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus. Nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, Eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração. Ou escreva ele nos comentários. E repita comigo agora. Eu confio, amo e espero. assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais, e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei! Amém.